Olá abelhinhas e zangões, tudo bom com vocês? Você quer saber por que as suas folhagens amarelam, ficam secas ou ficam com as pontinhas secas? Fica comigo nesse vídeo até o final que hoje eu vou te contar por que isso acontece e vou te contar mais como você pode recuperar as suas folhagens. Para você que não me conhece, eu sou Tati Oliveira Botânica e você está no canal Verde Vida. A jiboia chegou linda na sua casa e está amarelando? A era está ficando toda seca ou a rafi está ficando com a pontinha também toda seca? Eu vou te mostrar como não deixar isso acontecer facilmente através da iluminação e como você pode recuperar as suas folhagens através de uma simples poda. Se você já está gostando do assunto desse vídeo, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Vem fazer parte do nosso jardim. As folhagens, elas são plantas consideradas fáceis de cuidar. Mais simples do que uma roseira, do que uma suculenta, mas não é bem assim. Não é só deixar ela lá não. Ela tem cuidados específicos e mimos para você ter folhagens brilhantes e saudáveis. O básico é a iluminação. A maioria das folhagens, elas são de climas tropicais. Então, elas gostam de uma iluminação indireta ou uma meia luz, como a gente chama. O substrato levemente úmido e o clima meio quentinho. E agora, presta atenção do que ela não gosta, que é o pulo do gato. O vento. Isso mesmo. Um dos maiores problemas das folhagens que as pessoas não percebem, é que normalmente, como elas vêm assim em cuia e com aquele ganchinho e tal, a pessoa pendura próximo da janela e não percebe que o vento, aquela corrente de vento próxima da janela, ou então no lugar aonde você colocou a tua folhagem, o vento queima as folhas. Ele resseca toda a tua planta. E já os problemas mais comuns entre as folhagens não são as pragas. Graças a Deus, as folhagens, elas são plantas bem resistentes a pragas. O que normalmente acaba acontecendo com as folhagens, que as pessoas, a grande maioria tem problemas, é a falta de claridade e o excesso de água. A planta chegou na tua casa, você comprou no supermercado ou no garden e dali a pouco ela começa a ficar meio a caidinha, as folhas começam a ficar meio amareladas, chegam a cair. Calma, isso não é problema nenhum. Isso pode ser uma ambientação da planta. Ela está se ambientando, se acostumando nesse novo ambiente que ela está. Ok, você já entendeu isso? Mas o tempo está passando e você está observando que a tua planta continua perdendo as folhas, começa a ficar aqueles galhos bem compridos, tudo sem folhinha, às vezes só algumas nas pontas. Isso é muito comum acontecer, principalmente com as plantas pendentes. justamente por causa do bendito ganchinho que vem nelas, tá? Porque o que acontece, aquele gancho... Alexandre, pega pra mim o gancho ali pra eu mostrar. Obrigada. Ó, esse ganchinho, ele vem, na maioria das plantas pendentes, elas vêm nesse vaso tipo cuia, tá? Essa é uma peperômia, Skandensky. Vem nesse vaso tipo cuia e com esse gancho. Esse gancho é padrão, ele tem 40 centímetros. Sempre ele tem 40 centímetros. Aí, o que que acontece? No gancho, você pega e coloca a tua planta, normalmente próximo da janela, só que você pendura ela no teto. E as janelas, elas são construídas também num tamanho padrão, que é 30 centímetros abaixo do teto. Logo, a tua planta, ela vai pegar... A janela vai ficar bem rente aqui, mais ou menos, ao comecinho da tua cuia. Então, o que acontece? Essa parte de cima, observa como samambaia, por exemplo, jiboia, a maioria dessas plantas, elas começam a secar aqui por cima e os galhos que estão mais compridos, que é onde recebe a claridade vinda da janela, eles continuam com folhas. Mas, normalmente, elas começam a secar de cima pra baixo, justamente por causa disso. Aí, você sabe o que você faz? É muito simples. Ou você tira esse gancho, ou você troca por um gancho mais comprido, que tem aqueles ganchos de alumínio, que eles são mais compridos, ou as correntes que tem de vários tamanhos, ou até um macramê bonito, né, que fica compondo o teu espaço. Tem várias formas, uma corda. O importante é você descer a planta pra que a claridade bata em toda a sua planta. Se você tá gostando do conteúdo, já deixa o teu like. É rapidinho. Agora, se o teu problema tá sendo com folhagens mais eretas, tipo a rafis, dracenas, a miocuca, você comprou verde escura, brilhante, aquelas folhas viçosas, e elas não tão mais assim, principalmente a rafis, ela costuma ficar toda queimadinha na ponta. Então, começa a ficar aquele verde meio amarelando, tipo essa aqui. Começa a ficar um verde meio amarelando, assim. Ou então, começa a faltar as folhas na parte de baixo, e fica bastante folha na parte de cima. Isso também é problema de claridade. Normalmente, você acha que quando acontece isso, é falta, principalmente quando começa a secar as pontinhas. Você acha que é falta de água. Aí você vai e enche a planta de água, e aí você causa mais problema ainda, que começa a dar apodrecimento nessas plantas. Principalmente porque elas ficam em locais internos, né? A gente costuma colocar elas dentro de casa, no canto da sala, assim. Mas isso não é problema de falta de água, é de claridade também. Por quê? Normalmente, essas plantas, elas são plantas mais altas. Ou então, são colocadas em vasos também mais altos, ou em algum suporte. O que acontece é que, normalmente, você coloca esse tipo de planta no chão. E no chão, o sol não chega a bater. Normalmente, a incidência do sol, ela é assim, né? Ela bate de cima pra baixo, só que ela chega a morrer, assim, próximo da janela. Se você colocar num canto, que normalmente é o que a gente faz, é colocar, por exemplo, uma rafis pra compor um canto da sala, ou do lado da televisão. As ameocuca também, muito é usada no rack, do lado da televisão. São locais que não pegam claridade, principalmente nessa parte de baixo. Aonde começa a faltar as folhas, aonde começa a amarelar, e fica aquilo tudo vazio, tudo pelado aqui embaixo, sem folha. E as folhinhas só lá em cima. Pra resolver isso, também é super simples. É só você colocar num suporte mais alto, ou colocar ela, mudar ela de lugar, e colocar num local aonde realmente pegue claridade. Porque você veja bem, essas plantas, elas são de iluminação, assim, uma iluminação indireta, elas aguentam até, assim, sem sol nenhum, mas elas precisam de uma certa claridade. Elas têm a necessidade de fazer a fotosíntese. Elas precisam de claridade, mesmo que seja pouca, mas precisa. Agora, eu vou te contar o que você pode fazer pra recuperar as tuas folhagens. Se você já tem alguma folhagem aí na tua casa, pedindo socorro! Respira fundo, pega uma tesoura, e vamos lá. Você precisa entender, olha essa coitadinha aqui dessa jiboia, como é que ela tá. Você precisa entender que os galhos que estão sem folhas, tipo esse daqui, esse pedaço todinho que tá sem folhas, só tem essas folhinhas aqui, não vão nascer folhas mais aqui, não tem jeito. Então, o que você vai ter que fazer é realmente podar até aonde tem folha. Então, por exemplo, aqui só tem folha bem aqui embaixo. Eu vou podar no último nozinho próximo da onde tem uma folha. E isso você vai fazer em toda a planta, tá vendo? Só tem folha aqui. Esse galho tá todinho assim, você não precisa ter medo. Você pode podar, porque vai fazer bem pra tua planta. É só saber aonde você tem que podar. Pode deixar só no toquinho, não faz mal. E o que você vai fazer com esses galhos daqui que sobraram? Simples. Presta atenção. Esses daqui, esse galho daqui, tem uma... Essa folha tá amarela, eu vou tirar, tá? Então, você vai, tira, beleza? Essa a gente joga fora. Aqui, como tá cheinho de folhas, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui, que se chama nó, tá vendo? Ó, eu corto aqui. E é do nó que vão gerar novas raízes. Então, esse pedaço, eu posso plantar no mesmo vaso. E esse galho daqui que sobrou, você só tem que prestar bem atenção nisso. Essa daqui foi a parte de baixo. Essa é a parte de cima que eu cortei. Se acontecer de você se confundir e plantar ao contrário, não vai dar raiz, tá? Então, você conta três nozinhos, ó. Um, dois, três. E aí, você corta e planta. Pode ser no mesmo vaso ou em outro vaso. Esse pedacinho daqui. Não esquece, que nem eu te falei, que tem que ficar a parte de baixo. Aqui tem um, dois, três. Como vai sobrar só um, eu vou cortar esse pedacinho aqui próximo do nó, pra sair as raizinhas aqui. E vou deixar aqui. Isso eu fiz, eu não sei se vocês lembram, eu vou deixar no final desse vídeo, Essa peperômia, eu fiz um vídeo mostrando que ela tava detonada e eu podei ela toda e espetei todos os galhinhos nela. E olha como ela tá cheia, ela tá bonita, ó, tá viçosa, tá vendo? Ela tá ótima e ela tava assim, mais ou menos no estado que tá essa jiboia. Esse método de poda, ele funciona pra plantas pendentes com flores ou sem flores, não importa. Esse pedaço daqui que ficou, que tá bem cheinho, eu vou plantar ele com as folhinhas, eu deixo com as folhas. Já no caso das folhagens eretas, você vai cortar, vai podar só o tronquinho. Como aqui, ó, na rafis. Se a tua rafis secou, se não tá legal, que nem essa daqui. Ela gosta, ela fica numa sombra, mas você sabe que sombra na jardinagem ela tem claridade. Então, ela fica numa certa claridade aqui, só que aqui atrás tinha uma pilastra, aonde ela tava aqui no quintal mesmo. E tava pegando muita sombra, ela não tava pegando claridade o suficiente, ela foi secando. O que que acontece? Eu deixei aqui pra vocês verem até. Você vai ter que podar justamente aqui assim, ó. Você tem que podar no tronquinho mesmo. Tá vendo? Você vai perceber que aqui, ó, ele tá, não dá pra você ver, mas aqui tá todo verdinho em volta. O que que isso tá me mostrando? Que ela vai rebrotar. E nesse tipo de folhagem, o que que acontece? Nesse tipo de folhagem vai acontecer isso daqui, ó. Vão sair novos brotinhos, vai começar a nascer novos brotinhos daqui mesmo. É do próprio tronquinho. Agora, abelhinha e zangão, a sua planta, quando você fizer isso, não vai ficar linda e maravilhosa magicamente. Assim como ela também não ficou debilitada, não foi secando de um dia pro outro. Isso foi sendo sinalizado através das folhas durante algum tempo, até que realmente você percebesse. É por isso que eu fiz com muito carinho pra vocês vários e-books específicos para algumas plantas. Em especial, pras folhagens, eu fiz o olho verde. Onde você batendo o olho nas folhagens, logo você percebe que tá tendo algum problema com a sua planta. Aí você vai lá no e-book, dá uma olhadinha, porque ele tá cheio de fotos, de receitas. Essas fotos, elas servem pra você identificar a folha amarela, a folha seca, as folhas secas embaixo. Ou são as mais novas que estão secas, as mais velhas. Enfim, ele tá recheado de fotos e de informações aonde você pode prevenir pra não tá deixando as tuas folhagens secarem. As tuas folhagens ficarem com esse probleminha de ficar comprida e só com algumas folhinhas. E também como você recuperar, tem receitas pra pragas, pra pulgões, mosca branca. Pra saber mais sobre esse e-book, eu vou deixar o link fixado na descrição e no primeiro comentário também. Agora, as roseiras, os hibiscos, as difladenhas, que nem essas daqui. E elas não precisam produzir os galhos do zero. Quando você poda, a natureza é muito sábia, né? É demais. Porque essas plantas que elas dão muitas flores, o principal objetivo delas é justamente estar dando as flores pra propagar a espécie. Pra poder continuar existindo e pra poder se disseminar. Aí, o que acontece? Quando você precisa podar, ela tá peladinha ou as folhas tão secas, essa daqui é poeira que caiu da terra que eu usei naquela de cima. Com certeza. A gente usa areia de construção na mistura do substrato e, às vezes, uma de cima molha, de baixo e suja. Mas, quando ela tá seca, quando ela não tá bonita, você vai fazer o quê? Isso serve pra roseira, pra hibisco, pra dipladênia. Você vai podar aonde você vê que tem um nó, depois, lógico, da folha que não tá legal, que você quer tirar. A natureza é tão sábia que ela vai começar a dar folhinha, a dar brotinho, do toco que sobrou. Você acredita? Ela não vai se preocupar em fazer um novo galho do zero. Porque a preocupação dela é ter logo as folhinhas pra poder logo dar flor. Ó, ela já tá ficando cheia de flores. Você viu que gostoso como cada planta tem o seu jeito específico de crescer? Por isso que é importante a gente estudar um pouco mais, saber um pouco mais, porque, às vezes, você acha que vai cuidar de todas as plantas iguais. Mas, não é bem assim. Cada uma cresce do seu jeito e as folhas podem, sim, sinalizar muitos problemas pra gente antes deles estarem pior, que fica mais fácil de você recuperar a sua planta. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um beijo, até o próximo. Fica com Deus!